Vamos que realmente o Legislativo tenha acordado de vez que não seja apenas um sinal, né? Que eles, ó, vamos jogar um sinal lá pra ver se eles param, se eles não param, a gente avança. Não, agora é hora do Legislativo avançar, agora é hora dos deputados e senadores avançarem pra que faça isso o mais rápido possível, né? Oito anos é o suficiente e poderia ser igual aos jornalistas aí da Revista Oeste falou, né? Passar em concurso, ter um monte de coisa lá pra não ser indicado também, né? Uma prova, faz ali uma prova, uma votação, alguma coisa desse tipo. Porque não dá pra eu colocar o cara lá que é meu parceiro. É meu parça, mano. Eu vou colocar o meu parça lá. O que vocês acham que ele vai fazer? Vou colocar o cara que pensa igual eu. A não ser que possa ser desse jeito e coloque limite, né? Ó, caso ele faça algo que não está na Constituição e caso o chefe da Casa Maior não leia algum requerimento porque o ato do tal fulano é inconstitucional, a própria Casa vai ter o poder de derrubar o presidente do Senado e dos deputados e ele mesmo ir à frente e analisar os tais pedidos, né? Tem que fazer uma coisa redondinha no Brasil. Não dá pra ficar sempre fazendo esse negócio mal feito, essas leis estranhas aí, não. Tem que ter brecha, não brecha pra fazer o mal, tem que ter a brecha pra fazer o bem. A brecha que impede o cara que está lá como presidente do Senado de fechar os olhos pras atrocidades que vêm sendo feitas, né, pessoal? E aí E aí E aí